Música Tá gravando, tá? Mãe, a gente vai encontrar com a avó lá na rua, né? Não, a gente vai pra casa da avó. Bom dia, gente. É domingo. Pós-Halloween. É meio sábado. E após bilhões de doces? Pós... Coma de doce. E após a cama de doce. É. Olha lá, a Elisa querendo tirar a bota. Ai, Elisa, sério, você tá querendo tirar a bota? Tirem a bota dela, meus amores. A Elisa, ela vem pro carro e ela quer tirar o sapato. Tipo, ela não fica no carro sem sapato. Com o sapato. É, a gente tá indo lá na minha mãe agora. Acho que deve ser umas três da tarde, né? Que? Deve ser umas três. Mãe, sabe o que que é isso? Três e quarenta. A gente tá indo na minha mãe porque tem lá food truck. Food truck. Mas é lá de nejo. E a gente... Era igual a elefante branco aqui pra gente. Na cidade. Pra mim, pelo menos, era igual a elefante branco. Todo mundo falava que tinha. Ah, eu já tinha visto. Você já tinha visto, mãe? Já. Todo mundo falava que tinha e eu falava... Eu já tinha visto, mas não parou nem pra comer. Eu tenho que provar. Ah, não parou pra comer, né? Então, vamos ver. Eu espero que não seja caro. Porque, na verdade, um dos... Um dos atrativos do food truck tem que ser o preço. Né, amor? Eu não vou arriscar nenhum convite. Espero. E é isso, gente. Quando a gente chegar lá no food truck, eu gravo pra vocês verem o food truck curitibano. Ou um fode truck. Ou um fode truck. Ou um fode truck. Ei, você não. Você não fala. Adulto pode falar certas coisas. Você não. Então, tá, gente. Olha. Me põe na íntegra. Então, tá, gente. Eu ligo lá pra vocês pra verem daí, tá? Beijo. Tchau. Olha. Não. Tá um desastre ecológico a minha unha. Beijo. Um desastre ecológico a minha unha. A frita. Oh, bacana, hein? Olha que bacana. Farofa mais pão. Farofa mais pão. Olha que delícia esse aqui. Deve ser. Ah, tá. Farofa mais pão. Oh, deve ser bom um cachorro quente dele. Cuidado a rolar, mama. Filho, presta atenção onde é que você tá andando. Esse aqui é o quê? Pastel de forno? Não. Pastel gourmet. Maria Quindim. Oh, rra. Maria Quindim. Olha, esse aqui é churrasco. De Halloween, ó. Tá na época. Ai, né, meu amor? Ali é coxinha. O king da coxinha. Amor, eu gostei daquilo ali, ó. Brother's food. Oh, mãe, vamos montar um desse? Pra vender? Não pisa na lama. A hora tem, mas é que você tá pesando. Oh, gostei, gostei. Aí, Karine, cuidado. Mãe, eu já sei. Não precisa ficar tão... Boa coisa, pisa, limpa. Né, se limpa, daí. Mas daí tira o sapato pra entrar em casa. Não. Sim. Sim, ele não vai dormir. Cuidado aí. Então, veja uma caixinha. Uma caixinha tradicional. Aí, sortidinho. Que vocês te querem. Tradicional, mãe. Tradicional. Gente, eu não... Não mostrei pra vocês o sanduíche. Mas era grande, né, amor? A Elisa tava apavorando. Só não vale mostrar a saída. A saída, que saída? Oi, amor, que nojo. Ai, amor, não é coisa que se fale. Nossa, não dá pra ver, amor. Depois você corta. Que asco. Não, não vou cortar. É na íntegra o negócio aqui. Não vai cortar. Ai, mas que chocona. Gente, tava muito bacana. Era enorme, né, amor? Que era enorme. Ah, eu tenho um pedaço aqui que a minha mãe não comeu dela. Ó, é um roast beef. A gente pegou ali do Brothers Food. Bem bacana. Muito bom, muito bom. Recomendo. E baratinha, gente. Sério. Principalmente como um 10 a 1. Um completaço, assim, no máximo 20. 15 e 20. Essa é a caixa do tempo. Boca. Do Maria Quindim, lá, o barulho. Nossa, isso deu. Filho, deixa a vó abrir. Senta você. Essa é a caixa do tempo. Caixa do Quindim. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man, do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Oi, gente. Então é isso, hoje teve esse food truck que é super gostoso, recomendo pra caramba, muito bom e os preços muito legais. Aí meus filhos ficaram com a minha avó, o Nicholas e o Thomas, né, a Elisa voltou. E agora deram um pouco de paz, menos barulho na casa. Não que, óbvio, eles façam tanto barulho, de noite geralmente eles dormem tranquilo. Mas a casa fica menos movimentada com os dois. Mas enfim, então agora movimentando a casa da minha mãe, eles foram no cinema com ela, então estão adorando. E é isso, o bebê já tá dormindo, agora acho que são umas nove e pouco, talvez. E a bebê já dormiu e eu tô comendo bala do Halloween, ainda tá todo mundo comendo bala do Halloween. Então tá, gente. É isso, o vlog de hoje. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.